Não quer aparecer no Cidade? Não apronta. Ou não rouba, não furta. O rapaz ontem apareceu aqui, vocês lembram? Pousou pra foto, o nosso artista, agora nós vamos nublar a imagem dele, porque agora ele não é mais procurado, é, porque agora não é mais procurado não. Esse rapaz, esse rapaz que furtou lá no camelódromo, ele tá preso. Ele foi preso, ah não, aqui ó, tá aqui o rostinho dele, na época ele fez pose pra foto. Ele tinha sido flagrado pelo circuito de segurança, e aí, é, um homem levou o celular de última geração, achou que não ia ser notado, a imagem apareceu no Cidade Alerta, o que aconteceu? Homem preso, celular recuperado, quer ver? Põe na tela. Tudo foi possível depois da divulgação do suspeito, na tela da Record TV Goiás. A polícia militar prendeu o homem que aparece nas imagens em uma loja no setor Campinas. Ele finge ser um cliente para pegar o aparelho enquanto é atendido por uma das vendedoras. Primeiro, o falso cliente aparece e pede para ver os modelos disponíveis. Ele pergunta os preços, mas há depois que aproveita a distração da vendedora para pegar um dos aparelhos e colocar no bolso. O repórter Douglas Fernandes conversou ao vivo com o dono da loja. Mas, na verdade, naquele momento, o Tiago, que é o dono da loja, ele já tinha furtado o aparelho e estava só despistando aqui com a vendedora para depois sair do local, não é isso? Exatamente. Ele veio, fez a pesquisa de vários aparelhos, escolheu um, colocou num bolso, trocou de bolso e sacou a carteira para poder inibir a vendedora, né? Tentar fazer a compra falsa, que na verdade ele não fez. E a vendedora era novata, né? E ele usou de muita esperteza com ela. Isso, era o primeiro dia dela, ela está em teste e ela não atinou, né? Para estar colocando tantos aparelhos celulares no balcão para o mesmo cliente. Um aparelho como esse aqui, ele está custando quanto que ele conseguiu levar? Ele furtou um aparelho no valor de 3 mil reais. Horas depois, o suspeito foi identificado e preso e confessou para os policiais que havia cometido o crime. Quando a atendente vacilou, ele colocou o celular no bolso e deixou o local sem pagar. Polícia Militar tem um compromisso com você, cidadão do bem. Fez o registro, apareceu na televisão, a polícia prendeu. Conte conosco. Tá certo, não falha um. Da semana pra cá, já foram uns 3, 4. Apareceu aqui, ou devolve ou é assim, é na mão da polícia. Tá certinho. Tchau.